Toda máfia tem seu teste de fogo e, para a família Corleone, esse teste se chamou Virgil Soloso. Mas de onde veio e quais eram suas intenções? Oi, eu sou Fernando Agétio e a gente continua nossa saga pelo poderoso chefão, falando sobre esse ícone da literatura e também do cinema, se aprofundando em seus personagens e também no seu enredo. Por isso, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para saber quando tem vídeos novos e não preciso dizer que sempre tem spoiler quando a gente fala aqui de poderoso chefão. Hoje eu tenho um recado importante para vocês. A partir de dezembro, a primeira temporada de A Família Corleone se encerra e eu quero saber o que vocês gostariam que substituísse eles por 5 episódios. Qual filme vocês gostariam? Talvez Scarface, Era Uma Vez na América, Os Bons Companheiros. Então já deixa aí embaixo nos comentários o que você acha de qual filme poderia substituir o poderoso chefão aqui. Mas lembrando que a gente vai ter a segunda temporada. Vão ser renovados outros 10 episódios para A Família Corleone a partir do quinto mês de 2024. Virgil Soloso era um homem bastante paciente e metódico que adorava planejar as coisas pelos bastidores, mas também não tinha medo de sujar as suas mãos. Ele também era extremamente astuto e inteligente, compreendendo o sucesso que poderia ser obtido com as drogas, mas também a necessidade de ter aliados poderosos como Vito Corleone e Emilio Barzini. Apesar de toda a sua brutalidade, ele era um marido e um pai atencioso e só trabalhava com pessoas que garantissem o sustento de sua família caso algo acontecesse com ele. Conhecido como o Turco por ter um nariz parecido com uma cimitarra e também por ter habilidade com as facas, Soloso já havia conquistado a reputação de um dos principais narcotraficantes com campos de papola na Turquia e laboratórios na Sicília e na Marcélia. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele também estava envolvido na prostituição. Ele era visto como um associado ideal que forneceria dinheiro para uma família e não vazaria informações para a polícia se fosse pego, desde que sua esposa e filhos na Turquia fossem cuidados. Soloso começou a fazer contatos na década de 1930 e foi visto na reunião das cinco famílias após a morte de Giuseppe Mariposa em 1934. Soloso chegou em Nova York e teve ajuda da família Tartaglia para começar o seu negócio de heroína e comprou um depósito em Manhattan para iniciar os seus negócios. Ele também teve secretamente o apoio de Dom Barzini que auxiliou financeiramente e foi o mentor de seu esquema para dominar o negócio de narcóticos. Ele então foi até a família Corleone para obter dinheiro e proteção da polícia e dos tribunais. Vito Corleone recusou sentindo que o tráfico de drogas é ruim para os bairros. No entanto, no decorrer da reunião, Sonny Corleone admitiu interesse, levando o turco a pensar que se Vito morresse, Sonny aceitaria o acordo. Como a gente falou no vídeo sobre o Luca Brasi, Vito Corleone disse para o seu fiel escudeiro ir atrás da família Tartaglia e dizer que estava descontente com os Corleones como um pretexto para se aproximar de Virgio Soloso. Bruno Tartaglia notou o plano de Luca e mesmo assim providenciou para que ele se encontrasse com Soloso mais tarde em uma noite. Depois que eles aparentemente concordaram com um acordo, Soloso esfaqueou Brasi na mão enquanto um assassino garroteava o homem por trás. Os homens de Soloso então tentaram assassinar Vito Corleone, presumindo que o filho mais velho do Dom, que parecia querer entrar no comércio de heroína, assumiria o controle da família. Para consolidar o negócio, Soloso também sequestrou o conciliere da família Tom Hagen, o levou para um restaurante abandonado no Brooklyn e o persuadiu a fazer um acordo com Sonny. Hagen prometeu tentar, mas disse a ele que se Luca Brasi soubesse que Dom Corleone estava morto, nem mesmo Sonny seria capaz de contê-lo. Hagen não sabia que Soloso havia matado Brasi uma hora antes. A primeira vez que alguém do lado dos Corleone soube da morte de Brasi foi quando Soloso entregou a eles um pacote contendo um peixe morto embrulhado no colete à prova de balas de Brasi, a tal mensagem siciliana. Um segundo atentado foi feito pelo capitão McCluskey, um policial corrupto que estava no bolso de Virgil Soloso e um segundo atentado limpou o hospital para que Vito Corleone fosse assassinado. Porém, Michael Corleone chegou nesse meio tempo e, percebendo a falta de guardas, alertou Sonny. Com a ajuda do padeiro visitante em Zoaguelo, Michael conseguiu assustar os assassinos na porta da frente. Soloso alertou McCluskey sobre os homens que ainda protegiam Vito e o capitão da polícia chegou ao hospital tentando prender Michael. Quando Michael tentou desmascarar McCluskey, o capitão enfurecido deu um soco no rosto dele, quebrando sua mandíbula, mas foi impedido de agir por Hagen. Naquela mesma noite, Sonny Corleone ordenou que Bruno Tartaglia fosse morto em vingança ao novo atentado contra Vito Corleone. Enquanto seu pai estava vivo, Sonny se recusou a sequer considerar um acordo. Em vez disso, ele emitiu um ultimato aos Tartaglia, que entregassem Soloso ou enfrentassem uma guerra. No entanto, Hagen soube que Soloso estava sendo guardado por McCluskey, tornando muito provável que os Corleones tivessem que matar McCluskey para matar Soloso. Na visão de Hagen, isso era arriscado demais para sequer ser considerado, já que há muito tempo é uma regra rígida e rápida que os agentes da lei não devessem ser prejudicados. Nesse ponto, Michael fez uma proposta chocante, argumentando que Soloso quase certamente faria outro atentado a Dom Corleone. Ele se ofereceu para se encontrar com Soloso e McCluskey e matá-los ele mesmo. Sonny e Tom ficaram céticos no início, mas Michael os convenceu de que McCluskey era uma morte justificável porque ele estava servindo como guarda-costas de um criminoso. O plano feito por Salvatore Tercio e implementado por Clemenza garantiu que Michael não fosse para o encontro desprevenido. A morte de Virgil Soloso é uma das cenas mais icônicas do filme e também do livro e que muda a vida do filho mais novo de Vito Corleone. Sentados na mesa de um restaurante no Bronx, o rapaz se levanta para ir ao banheiro, é revistado por Soloso e então encontra a arma na caixa d'água de uma privada previamente colocada pela equipe de Clemenza. Ao voltar para a reunião falada toda em italiano, o jovem se senta e acerta Soloso com um tiro na testa e em seguida executa o seu guarda-costas, iniciando a tão referida Guerra das Cinco Famílias. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do sétimo episódio da Família Corleone aqui no canal. Se inscreva, vejam nossas outras playlists e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço! Se você considera uma milion de dólares em dinheiro, apenas finance. Desalubre, não? Corleone. 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 Eu não sei quem al menos que eu tive prática.